Tá 100 dias de governo me lei, o que dá pra falar? Acho que não dá pra falar nada, né? 100 dias é muito pouco pra fazer avaliação num fundo de investimento, quem dirá, de um governo novo, né? De um governo principalmente com mudanças de abordagem política econômica, onde você tem uma mobilidade, uma capacidade de fazer mudanças muito baixas no começo de um governo. Acho que movimentou bastante coisa, trouxe pautas propositivas bastante arrojadas. Claro, já tá um nível de liberalismo muito mais extremo do que eu, particularmente acredito e entendo que possa funcionar, mas entendo que não tem como a gente avaliar só em 100 dias, né? A gente fala, eu gosto bastante de futebol em 100 dias, não dá pra avaliar um técnico de futebol, mas a gente sabe que se perder duas partidas, três partidas seguidas, acaba sendo demitido, né? Então, acho que as pessoas têm pouca paciência pra esse tipo de coisa e acho que a gente acaba ficando pra trás de governos que não são democráticos, mas que o presidente tá lá há 10 anos e ele consegue, de fato, executar as coisas. Acho que a gente dá pouco tempo pros governantes executarem as coisas pelas quais eles prometeram e pelas quais a gente colocou essas pessoas lá no governo. Então, acho que 100 dias não dá pra avaliar nada. Acho que a gente tem que fugir desse tipo de notícia, tá? Fugir dessas pautas, porque isso não te leva a lugar nenhum.